Tirei foto sem querer no meu celular, nossa eu também quis andar de barco, só que uma vez meu pai andou de barco né, meu pai me falou uma vez né, que ele andou de barco né, e começou a enjoar, a mãe se assustou com o carro que ia quase cair, e o pior que caiu em câmera lenta, direto no mar, Cena do Soul Mountain procurando Dolly, parte 2, caminhão caindo no mar, ao som de What A Wonderful World, desgate, reabilitação e retorno, Eu sei lá, ai meu do céu, meu do céu, Olha o que eles vão fazer, a música tocando no fundo, os policiais, eu amo essa música, Tá tudo incrível, alento porque eles fazem isso, Olha o sapate, Olha o sapate, Agora é a parte dos dedos animados, Olha o sapate, Olha o sapate, Olha o sapate, E aí Ah!